Acho que hoje finalmente chegou o tão esperado dia, aquele dia onde eu finalmente, mano, vou transformar a minha raça em V3. Então se você ainda não é inscrito, se inscreva, ativa as notificações e, mano, clica aí no sininho porque, cara, isso me ajuda pra caramba. E hoje eu tô aqui, né, iniciando mais um videozão e, mano, tem duas frutas aqui boladona porque a gente vai precisar delas. Ih, ó o tiro panças aqui, ó, toma. Bom, é o seguinte, mano, basicamente hoje eu vou direto ao ponto, tá ligado? Não vou ficar de muita enrolação, mas eu simplesmente quero pegar o meu ciborgue V3, mano. Pra quem não sabe, eu peguei o ciborgue V3, né, minha nova racinha linda de maravilhosa e, mano, na verdade eu não peguei o V3, né, eu peguei só o ciborgue e eu quero transformar em V3. Então, mano, esse vai ser minha próxima tática aí, o que eu vou tá buscando. E, mano, eu tô aqui tentando upar o estilo de luta elétrico, tá ligado? Pra ficar mais forte. Então, mano, ó, 320. Mec, mec. E, mano, é o seguinte, pelo que eu tava lendo, pelo que eu tava estudando, pelo que eu tava percebendo aí, mano, é muito simples a gente conseguir fazer o negócio. É só eu vir aqui no Arrow, conversar com ele. Let's begin. Ele tá falando aqui que I am aware... Forças escondidas, que ele vai me falar. Ah, yes, sim, criança, não sei o que, não sei o que, estou interessado. É, fale comigo quando você tiver uma fruta no inventário. Basicamente, pelo que eu vi lá no site do Roblox, lá no site do Blox Fruit, do Roblox não, do Blox Fruit, né? É, na verdade não é bem, não é bem site, né? É, pode matar. É, não é bem, tipo, um site, site. Tipo, é uma wiki, vamos dizer assim. Lá ensina algumas coisas. E, mano, lá tava falando que eu precisava de uma fruta física pra poder, né, liberar o V3. Então, mano, eu tenho aqui uma Bomb e uma Chope, né? Eu não sei se uma das duas vai funcionar, mas eu vou testar elas. Eu não sei exatamente o que significa uma fruta física, né? Ou será que, tipo, uma fruta física seria, tipo, a fruta sobrando? Enfim, eu vou tentar com a Chope, que é a mais... Com a Bomb, que é a mais barata. Depois eu tento com a Chope, mano. Se for assim, cara, é muito fácil. Então, ó, eu vou dropar a Chope aqui. Vou vir falar com ele, vamos ver se vai funcionar. É isso, mano. É isso, qualquer fruta funciona. E agora, mano, eu virei um... Nossa Senhora! Olha meu peitoral, mano. Ai, mano, eu fiquei malado. Pera aí, deixa eu tirar o óculos do... Do Sisi. Nossa, mano, ó. Virei um... Um robôzão, mano. Deixa eu ver que cor aqui é o negócio. Nossa, é roxão. Não, mano, eu fico... Ah, é verdade. Eu explodo depois. Ah, agora eu virei uma... Máquina... Uma máquina de guerra, mano. Tá pega. Vou te ver, eu dou uma zoada no Murilo. Murilo, vamos, Raio de Tu e Eu. O pai tá forte. Só tô enchendo o saco. Eu sei que não tem como ir Raio de Eu e Ele, mas, mano... Peguei Cyborg V3, mano. Cyborg V3. Deixa eu rodar uma fruta aqui que eu tô... Mano, eu tenho certeza que vai vir um Dragon, ó. Pei, fruta do controle. Ih, veio o Gravity. Nossa, eu peguei logo uma... Uma... Uma gravite. Uma Control, na verdade, né? Não confunda as coisas. Ih, peguei... É... Control. É a segunda fruta mais cara do jogo. E, mano... Ante, ante ontem. É ele, tem que falar que ele pegou. Bom, mano... Basicamente, velho... Agora que a gente é um Cyborg... Mano, olha como é que eu fico. Ela só é legal pra mim porque eu faço chifres voadores. Ixi, Maria. Bom, mas é o seguinte, mano. Pelo que eu sei, ela... Eu quero testar. Eu vou ali no Fujita, mano. E eu vou virar Budão e vamos sim embora. Cara, eu tô upando muito, né? O meu... Tô tentando, né? Upar meu estilo de luta elétrico. E vamos ver no que dá ali, mano. Quando eu começar a tomar dano, eu uso. Usei. Nossa, ele me jogou pra cima. Então, mano, eu não tomei... O negócio não estourou, velho. Que porcaria. Sim. Por isso eu tô upando. Ah, eu não consegui, mano. Deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar de novo. Ó, pronto. Deixa eu ver se dá dano. Nossa, deu 1.650 de dano, mano. Então, mano, agora é muito bom, velho. Muito bom, tipo, real mesmo. Eu gostei bastante da Buda, mano. E, velho, eu acho que dá pra carregar com a Buda uma Ride, velho. Eu só não sei se isso vai dar certo. Mano, pelo menos agora eu tenho a Control. Mano, como é que a Control fica na minha mão? E tem a Chope. Só que ninguém vai querer a minha Control, tadinho. Vai ficar ali triste, triste, triste. Nossa. Agora que eu vi, mano, eu tô sem dinheiro, velho. 1.800.000 não é nada, família. 1.800.000 dá nem pro cheiro. Pelo menos eu sou um ciborgue doidão, mano. E, cara, assim eu concluo... Na verdade, só falta Skype-ano, né? Pra desbloquear o V3. Só que Skype-ano, daquele jeito, né? Só que aí que eu fico numa dúvida. Será que eu mantenho Minc V3? Será que eu mantenho a Ciborgue ou eu pego Minc V3? Comentem aí o que vocês acham que eu devo fazer. Deixa eu aproveitar também e dar uma olhadinha que fruta tá na loja, né, mano? Porque daí a gente pode dar uma brincada. Se bem que eu não tô com tanta grana assim, né? Eu precisava dar uma farmada. Eu precisava, na real, na real, de uma loguia. Só que, mano, eu quero continuar com a Buda pra poder farmar Ride. Só eu e você inicia? Eu queria muito, de fato, mano, testar ela em Ride. Porque, velho, algumas das coisas eu levo em consideração. Se eu pegar aqui a Ciborgue V3, basicamente, a gente vê o que ela faz. A gente consegue ver, né, o que ela faz. Então, dá você a habilidade chamada Energy Core. Sua defesa aumenta em até 80%, então eu não vou tomar tanto dano. Pra quem tá de Buda, é muito bom. Contra qualquer ataque. Após 2,5 segundos, você lançará uma explosão igual a 40% do dano absorvido. Então, se alguém me combar freneticamente, mano. Vamos supor, o cara em 2,5 segundos me tira, tipo, 5 mil de dano. Ele vai receber 40% do dano. Então, mano, é bastante dano aí. Mais 7,5% da saúde, sua máxima. Então, se eu tiver de... Mano, é o perfeito pra Buda. Porque, mano, dá muito dano. Por isso que deu mil e pouco de dano lá, aquela hora. Então, eu acho que, por enquanto, enquanto eu estiver de Buda, Ciborgue é a melhor opção. Porque, mano, só do... Ó, tipo assim, só do fato de eu ter o tanto de vida que eu tenho, eu vou vir aqui e vou usar, ó. Nossa, eu nem vi, mas vamos ver a quantidade. Olha a vida dele, mano. Tipo, arrancou bastante, tá ligado? Isso tudo só pelo fato de eu ser Buda. Tipo, 7,5% pode parecer pouco, mas se a gente for fazer uns cálculos ali, dá mais ou menos mil, mano. E se for alguém que tá me combando com uma Dragon, por exemplo, e tá perto de mim, vai tomar muito, mas muito, muito, muito dano. Eu vou pedir pro Murilo me combar. E daí a gente vai fazer um teste mais, é... Verdadeiro. Bom, agora que o Murilo tá aqui, eu vou poder fazer esse teste. Então, eu vou transformar. Eu vou falar já pra ele e vou apertar T. Nossa, eu nem vi quanto de vida deu. Ó, pra ele arrancou um Kai-300, mano. Tipo assim, num PVP, um Kai-300 pra alguém que chega perto de você, dá bastante dano. É, tipo... Espera. Dá, tipo, muito dano. E pra mim, tipo assim, talvez com um PVP, isso aqui é muito inusável. Ó, já deu 1.400 pra ele. Então, o que a gente pode fazer, é... Eu vou ver. Espera voltar e você estona. Então, tipo assim, talvez num PVP, eu não sei se é tão utilizável, mas pra uma raid, é muito bom, porque eu tomo dano e dou dano. E, além de tudo, eu fico tanquezão, tá ligado? Então, é uma habilidade que eu tenho que usar bastante, que vai me ajudar bastante. Bom, agora o Murilo vai estonar. Vamos ver se eu consigo usar. Usei. É, dá sim. Então, mano, é muito bom, porque o do Sharkman, eu não conseguia. Quando eu ficava estonado, basicamente, não rolava, mano. O negócio não ia. E agora, o negócio rola. Mano, que doideira, né, velho? Que coisa maravilhosa. Então, agora... É... Pra eu que queria farmar, vai ser muito bom. Então, mano, eu vou até comprar aqui, ó. Vou dropar aqui uma control. Vou comprar aqui. Mano, eis uma grande dúvida da minha vida. Pode. Então, assim, talvez de uma forma mais correta, uma forma mais centrada, É, eu não... Tipo assim, pra Ride é boa, só que pra PvP não. Eu acho que pra PvP não tem dessa, mano. Mink, eu vou ler até o que é pros contras. Ó, não dá com a Scare Buff de transporte. Tipo assim, ela é lenta. É... Os inimigos podem fazer combos longos o suficientes para serem... É, tipo, dá pra esquivar dessa habilidade. Se fosse num range maior, seria mais fácil. Não é muito útil contra frutas principais. A habilidade tem um tempo de espera relativamente longo. Então, é como eu falei. Acaba que pra Rides é muito boa. Só que... E tipo assim, é um combo, né? Você precisa estar de Buda e precisa... Ride. Porque quando é Buda, você tem que colar no cara. E... Brawl. Então, mano, parece que Ciborgue foi feito pra quem é usuário de Buda. Então, tipo, mano, não tem muito que a gente possa fazer. Pelo que eu tô vendo, realmente é isso. Eu tava questionando nisso, mas eu acho que Mink ganha. Eu vou depois tentar ir atrás da Mink de novo. Eu não sei se eu vou conseguir. E me tirei uma dúvida. Eu vou ter que despertar de novo? Porque se tiver que despertar, eu vou ficar triste, mano. Espero que já venha despertada. Ó, pelo que eu falei aqui com o pessoal, eles disseram que não. Então, isso é uma coisa boa. O que eu posso estar fazendo, talvez, é estar indo atrás de pegar o... E tipo assim, entra naquela questão, né? Porque agora eu posso pegar ou com fragmento ou com Robux. Então, eu não sei. Eu quero muito ir na Riot pra ver como que vai funcionar esse daí. Porque eu acredito que vai funcionar muito bem. Porque se eu chamar a atenção de vários, eu posso bancar muito bem. Ó, agora, eis a minha principal dúvida. Será que vai... Ah, vai com três. Não sabia. Eu acho que... Será que dá pra ir a Riot sozinho? Mano, pensou a gente fazendo desafiozão, tentando solar a Riot? Acho meio difícil, mas a gente pode testar. Ó, já virei aqui o Brabão já. E vamos, Vral. Só toma. Eu acho que nós três aqui a gente dá conta, mano. Eu tô de Buda, então, tipo assim, eu dou bastante dano, mano. Só toma. Só socão. Mano, a Buda é muito boa. Eu não vou usar aqui por enquanto, porque, velho, é... Não, meio que, tipo assim, não vale a pena, entendeu? Quando eu tiver com mais, com boss, aí eu uso. Cadê você, meu filho? Bom, cheguei, família. Vem cá, ô meus nobres guerreiros. A gente tá com a... A gente veio na Ride Dark, mano. Porque o parceirinho ali pediu, porque eu acho que ele tá querendo despertar a Dark. Então, né, mano, não tem caro com isso, não, tá ligado? A gente tá aqui. Se eu tô só farmando, eu vou qualquer uma. Não tem problema com isso, não. Mano, de Buda é muito fácil, velho. Na moral, eu nem perco vida, tá ligado? Cadê? Cadê o próximo? Tio de barquinho, né? Que é o que tá tendo, mano. Se eu tivesse com um estilo de luta diferente, que tivesse algum impulso pra poder me locomover, aí seria bem mais fácil. Mas como eu não tenho, infelizmente eu tenho que ir assim, velho. Bom, vamos fazer o teste aqui. É, não deu muito... Oxi, tá travado isso aqui, mano. Parece ser, sei lá, algum poder, alguma habilidade. É que a gente também dá muito dano. Essa aqui é a questão, né? É, agora ia ser o momento que eu ia testar, mas os dois chegaram. Deixa eu ver se eu... Ah, já foi o próximo, já. Ah, a gente conseguiu dessa vez de boa. Deixa eu ver se eu chamo a atenção deles aqui. Eu quero ver se um... Se uns dois me batem, ó. Vamos ver quanto de dano vai dar. 2K, mano. Deu 2K e isso que só tinha, tipo, um me focando, tá ligado? Eu quero ver se eu chamo a bronca do boss. Do boss que vai ser doideira. Porque aqui agora, como tá todo mundo ajudando, mano, é bem de boa. Beleza, tem esses dois aqui. Mano, é de Buda, velho. Não tem como não, mano. O negócio é muito bom. Usando a Dark, velho. Aqui tá a Mech. Aqui tá a Suave. Beleza, vamos pra última, né? Vamos lá. Eu acho que assim, do jeito que eu tô indo, eu consigo chegar, mano. Ó, aqui eu dou os pulos que dá pra dar. Lanço pra cima. Ah, já tô ficando pró, já. Tá, vamos lá. Ó, já vou juntar aqui, mano. Nossa, foi estrago, hein? Foi estrago, hein? Bom, eu vou ficar tancando, que é esse o meu objetivo. E, mano, receber dano do boss é o que eu quero agora, ó. Só ativa. Caiu o choquezão. Não dá nem pra ver, mas eu tenho certeza que isso tá sendo insuportável pro boss, mano. Olha a velocidade que a gente tá matando. Tipo, tamo muito OP, velho. Derrotado. Cara, passamos a Dark em 3. GG. Mano, a gente passou a Dark em 3, sobrando 5 minutos. Tipo assim, pra vocês terem noção de quanto a gente tá forte. Deixa eu ver se eu consigo juntar tudo isso aqui. E vou ver se eles me dão dano, mano. Tá, vamos ver. Vamos bater aqui. Nossa, olha isso. Deu 3k de vida, mano. Então, tipo assim, quanto mais te baterem, melhor. Essa aqui é a lógica do rolê, mano. Quanto mais te baterem, melhor. Mais forte é pra você. Então, mano, deixa os bichos te rebentar na porrada. E usa. Que daí, mano, o dano vem bagaçante pra eles. A gente passou a Ride, tipo, muito suave. Muito suave. Dá um corte. Olha, mas família. É isso, mano. Ciborgue V3 aí, ó. Vral, ombreira da hora. A gente ficou gachones, né, mano? Ficamos diferenciados aí, né? E, mas família, é isso. Mais mil fragmentos pra conta. Estamos com 9 mil. Espero que tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Tchau. Fua. Tchau. 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 Tchau.